Vai vir agora perseguição na cidade de Varginha, atenção, atenção, atenção meu povo, bom dia, bom dia, 11 e 2, perseguição na cidade de Varginha, as imagens são impressionantes, você tá acompanhando, olha só a noite de ontem, olha o que aconteceu na cidade de Varginha, 11 e 2, a polícia em cima, pega, não pega, pega, não pega, Rafael Silvia, que negócio é esse? Bom dia, Rafael! Ei, Demi, bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa, a gente traz agora então imagem de uma perseguição que movimentou a cidade de Varginha, segundo a polícia militar, essa perseguição teve início no bairro Monte Serrar, a polícia tava fazendo lá uma blitz contra o tráfico de drogas, quando esse motociclista teria invadido, teria fugido dos policiais e aí não teve jeito, a polícia foi atrás, houve perseguição por vários pontos, vários bairros de Varginha, até que os policiais conseguiram abordar o motociclista, a Demirna Garuba da morte, segundo a polícia, tinha uma adolescente, uma menor de 15 anos, essa adolescente com ela nada foi encontrado, ela foi levada pra casa dos pais, mas com um homem, além de não ser habilitado na casa dele, os policiais encontraram drogas, nós entramos em contato com a polícia militar pra falar sobre a ocorrência, pra poder averiguar a veracidade das imagens, a polícia disse que não é possível confirmar, mas na internet essas imagens estão circulando e dá pra gente ver, Demir, que elas foram registradas ali na estrada que vai pra Três Pontas, logo no trevo da saída da cidade, viu Demir? Muito bem, Rafael Silva, cadê o barulho da polícia? Pega pra mim aí, Daniel, fica, para de conversar e põe, vamos lá, meu filho, será que eu tenho que fazer com a boca aqui, meu filho? Vamos agir esse negócio aí, vamos fazer um negócio que é má aqui, ao vivo, alterosa alerta dessa sexta-feira, olha a polícia, meu amigo, olha a polícia, em cima, o rapaz não parou, tinha uma menor com ele, Aí a polícia conseguiu pegá-lo e, ah, na minha casa tem droga e você vai vendo tudo aqui dentro do alterosa alerta nesta manhã de sexta-feira, rapaz, a coisa foi feia ontem à noite, bom dia pra senhora, pro senhor, a você que tá chegando agora, olha a perseguição na cidade de Verginha, não tô ouvindo barulho de sirene, meu Deus do céu, agora eu tô, aí levanta, põe o som nas alturas, faz aqui virar um rodeio, pelo amor de Deus, Eu gosto de som, de som, de barulho, eu não gosto de nada caladinho, não, vamos barulho, vamos pôr fogo nesse negócio, bom dia a você que tá acompanhando o alterosa alerta e tamo chegando livre, leve, solto e mostrando o que acontece em todo o sul e todo o oeste de Minas Gerais, aqui você fica sabendo, a polícia em cima, a polícia em cima do negócio, olha só, as câmeras da polícia, ó, ó, eita nóis, a polícia não para, a polícia não para, meu companheiro, 24 horas e agora tem Operação Natalina, Operação Natalina que começou ontem, não é isso? E já começou quente e fervendo, quente e fervendo, você vai vendo aqui dentro do alterosa alerta desta sexta-feira, eu quero a sua opinião, eu quero uma menina 15 anos, tava na garupa, tava na garupa, com ela nada foi encontrado, levaram ela pro papai e agora na casa desse moço encontraram, Rafael Silva, encontraram drogas na casa dele, é isso, Rafael? Pois é, Demir, olha, segundo as primeiras informações aí que nós recebemos, com o suspeito estavam 354 reais em notas diversas e um pedaço pequeno de maconha, o próprio suspeito teria dito pra polícia que na casa dele havia umas drogas, dentro da casa dele foram localizados, segundo a PM, no quarto do autor, três pedaços também de maconha, cinco pedras de cocaína embaladas e uma pedra pronta pra venda, viu, Demir? Sim, e você viu quanto tava o velocímetro da moto ali, quanto a polícia tava correndo? Correndo mais de 140 km por hora, que que é isso? Olha a polícia, a polícia não para, e não é só isso não, teve mais perseguição.